Música Quando se diziam que eu já tinha perdido Que o meu Deus tinha me esquecido Fizeram de tudo pra me desistir Mas não foi eu que escolhi Jesus me escolheu E se eu venci Pois ele venceu Se eu cheguei aqui Porque foi meu Deus Foi a mão de Deus que sarou minha vida Me abriu a porta, mostrou minha saída Abriu os meus olhos, acerteu a luz Eu sei que foi Jesus A prisão se abriu, hoje eu posso voar Passarinho livre, eu sei eu devoar Do imenso céu que seu brilho reluz Eu sei que foi a luz A luz em Jesus Obrigado meu Deus Mas não foi eu que escolhi Jesus me escolheu E se eu venci Pois ele venceu Se eu cheguei aqui Se eu cheguei aqui Porque foi meu Deus Foi a mão de Deus que sarou minha vida Me abriu a porta, mostrou minha saída Abriu os meus olhos, acerteu a luz Eu sei que foi Jesus Eu sei que foi Jesus A prisão se abriu, hoje eu posso voar Passarinho livre, eu sei eu devoar Do imenso céu que seu brilho reluz Eu sei que foi a luz A luz de Jesus Foi a mão de Deus que sarou minha vida Me abriu a porta, mostrou minha saída Abriu os meus olhos, acerteu a luz Eu sei que foi Jesus A prisão se abriu, hoje eu posso voar Passarinho livre, eu devoar Do imenso céu que seu brilho reluz Eu sei que foi a luz A luz de Jesus Aleluia, se não fosse a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Jesus ou não foi? Só ele na nossa vida